Fala rapaziada de Youtube aí Rapaziada eu vou estar trocando esse compressor aqui ó Compressor queimou galera Devido a um curto aí Estou na instalação elétrica aí Compressor acabou queimando Removendo aqui o gás dele primeiramente Para remover o gás né rapaziada Para poder Removendo o gás E aí a gente vai estar A gente vai estar trocando esse compressor Vamos colocar isso daqui ó Não é um compressor não É um compressor usado viu galera Que eu vou estar usando aqui para trocar esse compressor Olha a condição do relé aí ó Que eu fiz para Que eu coloquei nesse compressor aqui ó Ele deu um curto Dentro do compressor Dentro da bobina Que queimou o relé Chegou até a estragar aí ó Então vamos agora Vou estar Depois de trocar Tirar totalmente o gás Eu vou estar Removendo a tubulação aqui ó Tem duas tubulações Tem a de baixo essa aqui Que é o retorno do gás Esse aqui é de retorno E essa aqui é o A de alta Que vai para a condensadora lá Lá atrás Já já vou estar mostrando aí O teste aqui desse compressor Que eu vou estar fazendo galera Vou estar mostrando para vocês aí O teste desse compressor aí Saber se ele está bom Se está queimado De que forma como ele fica Quando está queimado Beleza Não tem calor aqui rapaziada Para estar Para estar tirando aí A tubulação Beleza Então rapaziada Tirei aqui do lugar o motor E eu vou estar mostrando para vocês aí Como é que está A bobina desse compressor aí Como é que você Faz para testar aí Quando o compressor Não quer ligar de jeito nenhum galera Que é o caso desse aqui Então esse aqui está funcionando Eu vou até botar ele também Como exemplo Esse aqui que eu vou botar Vou botar ele como exemplo aí Para fazer os testes Beleza E aqui em continuidade Se ele vai precisar do multímetro Né galera Tem vários vídeos aí De como testar o compressor Mas aqui deu ruim Que eu estou sozinho Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui Fala rapaziada aí Você vai precisar Pronto aí Acho que aí está melhor Teste de continuidade Olha o bip Colocar no primeiro pino Segundo pino Não deu bip Aqui também não Bipou Aqui também não galera Agora vamos ver Se está passando para a carcaça Esse pino aqui de baixo não Esse aqui não Olha galera Esse aqui está passando Esse aqui Então aí você já vai Descartar esse compressor De maneira nenhuma Você vai fazer o que eu fiz Vou botar a relé nele Para tentar ligar De maneira nenhuma Senão ele vai dar um curto aí galera Você vai até se assustar Beleza Esse aqui já sei que está queimado Então vamos ver esse outro aqui Que está funcionando Pino de baixo Com o segundo Nada Com o primeiro Lá de baixo Com o de partida Com o de partida Galera Esse aqui que parte Ó Funcionando Com esse aqui já não está funcionando também Ó Ó Ó Ó De baixo lá Ó Com esse aqui ó A bobina ok E esse dor de baixo aqui Ó Eles apresentam um valor Viu Mas com o lado De baixo Agora na carcaça Galera Não está passando nada Ó E aí Deu certo Quem? Pois é rapaziada Aí Você vendo que não está passando Para carcaça Como é o caso Daquele motor ali Já fiz a instalação Do motor Ó Ele já está gelando aqui Acabei de colocar o gás Tá certo Agora já está passando Aqui para a parte de baixo Está mostrando para vocês Aí Que isso aqui é um expositor Ó Olha o tamanho do rapaz Aí É um expositor Então Olha lá atrás Aí como é que está Bom rapaziada Aqui está E a instalação Do motor Ó Olha como ele foi instalado Aí galera Ó Aqui é o de retorno E esse aqui é o É o de alta Tá certo Fica aqui lá Ali Filtro Lá O ventilado Optionando Condensador A coranteira Apesar dele está funcionando Aqui na operagem De 5 4 Mas acredito Que eu vou ter que Colocar mais gás Nele aí Ó Que aqui você vai medindo Regulando aqui Entendeu Você regula Tenta aqui Quantidade de gás Como aqui galera Ó Eu sempre uso O alicate O alicate amperímetro Aí para saber Como é que está O motor funcionando Com gás Então é isso aí Está o compressor queimado Fiz a troca E agora é só esperar Só aguardar Porque o meu gás Também acabou Acabou ó Minha garrafinha que eu uso Essa aqui galera Ó Então minha garrafinha acabou Então eu vou estar Vou ter que estar comprando Mais gás E se precisar E se precisar Colocar mais um pouco De gás nele aí Para Para ver se está tudo ok Ele pode funcionar Dessa forma galera Ó Ele completando A Toda a tubulação Pela parte de dentro Está ótimo Não tem problema nenhum O compressor funcionando Dessa forma Então É isso aí rapaziada Vou mostrar para vocês Aqui ele compensou Como ele está queimado E esse aqui É o que está bom Eu coloquei Usado De segunda mão Mas também trabalha Perfeitamente aí No lugar daquele lá Viu galera Lá é de um quarto É um quarto Que ele compensou A capacidade dele Só que esse aqui É um gás 80 L Então a capacidade Esse aqui é maior Entendeu Mas se ele funcionar Da mesma forma Aí no lugar Daquele lá Tá certo Então é isso aí Rapaziada Especializado Vocês aí Na ajuda De testar E o compressor Que não está funcionando Pode fazer a troca No meu caso Desse aqui Tá certo